Após 20 dias de caçada, que resultou na captura e morte de Lázaro Barbota na terça, a população do entorno do DF amanheceu com mais tranquilidade. No pacato distrito rural de Girassol, os moradores voltaram à rotina após passarem dias de tensão com o assassino a solta. Mas as investigações ainda não terminaram. Estamos aqui no local onde Lázaro teria sido conduzido, já ferido após o confronto com a polícia, a uma unidade de corpo de bombeiros para receber atendimento médico. Ele não resistiu. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, Lázaro, ao se fechar o cerco contra ele, teria feito ameaças e abriu fogo contra os policiais. As equipes policiais receberam diversas doações com forma de apoio. Agora, com o término das operações em campo, essas cestas básicas serão revertidas à comunidade carente de Girassol. De acordo com o Secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, as buscas, a captura de Lázaro, foi apenas a ponta do iceberg. Agora as investigações avançam para identificar outros suspeitos envolvidos nos delitos cometidos por Lázaro. E aí E aí